Oi, viajantes! Hoje eu vou convidar vocês para fazer um passeio comigo. Esse aqui é o Trânsito do Egito, ó! Aqui em Luxor, que é uma cidadezinha lindinha, mais ao sul do país. Eu vou mostrar para vocês o famoso suque, que são aqueles mercados maravilhosos. Fala se não é uma tentação isso. Os suques são aqueles famosos mercados populares do Oriente Médio. E o daqui de Luxor, particularmente, é um dos que eu mais gosto no Egito. E uma coisa muito interessante é que os egípcios, eles gostam, eles aproveitam muito mais à noite do que o dia. E como aqui é muito calor, as pessoas costumam sair de casa depois das 4 da tarde. E tem sempre muita gente na rua durante a noite. Essa aqui é como a Avenida Paulista de Luxor. Ai, que bonitinho que está a entrada do mercado. Eles reformaram. Sejam bem-vindos, viajantes, a um suque egípcio. Uma coisa muito importante, quando vem no suque, é negociar. Porque geralmente eles colocam um preço de 30% a 40% mais caro, então pode jogar lá embaixo. Eu indico o mercado para comprar presentes, para quem gosta de pachimina, para quem gosta de ouro, praça, também é legal. Lembrancinhas, imãs, especiarias também. Gente, isso aqui é tâmara seca. Isso aqui é hibisco. Como eu posso dizer isso em arábico? Em arábico é carcadi. Carcadi, gente. É hibisco, a gente toma muito chá de hibisco aqui. Isso aqui é tâmara. Como eu posso dizer tâmara em arábico? Bala. Isso aqui é muito comum, eles comem seco também. E quando a fruta ainda está madura. Uma coisa também, não sei se vocês vão reparar, com certeza sim, mas são os homens que trabalham aqui. As mulheres geralmente não trabalham no suque. Está vendo? Vamos. Vamos na saga de comprar pachimina. Amarilho. Sim, amarilho, amarelo. Gente, tem que procurar bastante porque essa aqui, por exemplo, que eu gosto, ela é bem iluminada. Está vendo? Sim. Está vendo? Ai, que linda. Estou negociando aqui, na verdade. Só uma. Só uma. 10 ou 10? 5. Rosa? Rosa. Paguei 75 libras. É um bom preço. É um bom preço. É um bom preço. É um bom preço. Para pachimina lisa, 75, está bom. Muito barato. Muito barato? 25 libras. Para quem gosta de pachimina com bordado, 25 libras. É porque as muçulmanas usam muito. Eu particularmente não gosto, mas 25 libras é tipo quase um dólar, para vocês terem uma ideia. Ah, estamos numa rua agora que tem vários cafés. Como os egípcios usam um café, gente. Fala se não é uma tentação isso. Can I record? Se você gostar, dê-me 10 dólares. O que? Depois de terminar, dê-me 10 dólares. É muito. Ele está falando assim, que eu posso filmar, mas depois eu tenho que pagar 10 dólares para ele. Ai, o que que é isso? O que que é isso? Ah, para tomar banho. Ah, gente, a bucha de tomar banho. Isso aqui acho que é canela. Canela. Hibisco de novo, pimenta. Essa pedrinha aqui acho que é para passar no pé. E muitos, muitos e muitos chás. Isso é a chá? Especia, canela. Está falando assim, que tem um monte de pimentas diferentes. Sim. Põe tudo junto. O que? Isso é bom para comer? Sim, muito bom para comer. O cheiro? Hum, gente, que cheiro... Que cheiroso. Aí a gente faz amizade no mercado. Esse aqui é o chá. Tea with... Tea, Egyptian tea. With? No, it's only Egyptian tea. And this is coffee. Nubian coffee. Nubian coffee. Gente, é muito diferente do nosso café porque eles não coam. É puro pó. Vamos provar. Eles usam muito tomar esse chá com menta, que é tipo hortelã. E, gente, olha que gracinha. Ele me deu um incenso. É um incenso que eu estou tentando descobrir, mas parece de ameixa, alguma coisa assim. Olha que gracinha. Shukra! Shukra! Agora nós vamos conhecer uma parte onde efetivamente os egípcios compram, menos turístico. A buzina é algo que faz parte do Egito incorporado, gente. Tudo eles buzinam. Gente, ele está falando assim que essa rua é onde os egípcios compram as coisas, é isso? Sim. E as verduras, as roupas das meninas, das mulheres, dos homens. E olha, de toda a família. As frutas, sim, de toda a família. Ah, gente, olha aqui as frutas. Olha as frutas. Isso é muito maravilhoso no Egito, porque as frutas aqui têm uma cor incrível. O que você mais gosta aqui no Egito? O que você mais gosta aqui no Egito? A gente. A gente. A gente. A gente. A gente. Por quê? Porque são muito amados. Ah, os egípcios são amados. E é assim também, olha. No caso aqui, hi! Olá! 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 Espero que tiveremos gostos do nosso passeio aqui no Suque de Luxor. é sempre uma delícia conhecer novos lugares, novos comportamentos, novas culturas fiquem bem, um beijo e até a próxima se você gostou desse vídeo curte e compartilha, tchau!